Eu frequento desde o começo do meu mandato as unidades de saúde de surpresa, para ver se está tudo em ordem, para ver se a população está sendo bem atendida, para ver se não faltam médicos, e para ver também se os enfermeiros, os profissionais de saúde também precisam, ou estão precisando de aparatos para poderem estar fornecendo ao público o melhor trabalho possível para eles. E nessa última vez que eu fui à UPA do Cervezão, encontrei um estado de calamidade, médicos chegando mais de meia hora atrasados, e o engraçado, Carla, foi que a Fundação de Saúde, quando eu pedi o horário dos médicos, eles não me respondiam em requerimento, eles demoravam mais de dois meses, de três meses para me responder o horário dos médicos. Quando eu pedia o ponto, o horário de ponto deles, e também dos funcionários que eu solicitei isso via requerimento, demoraram também mais de... Aliás, nunca me responderam. Então, eles me responderam quando viralizou um vídeo meu na internet, quando eu fui na UPA, mostrei que as pessoas estavam, desde as cinco e meia, eu tinha chego uma sete e meia, que foi o horário de troca dos médicos, desde as cinco e meia, sem serem atendidos. Então, aí no dia seguinte, na sessão, foi no final de semana, no feriado, na sessão da Câmara tinha um papel falando que os médicos que faltaram seriam penalizados, eu falei assim, gente, então não vamos mais fazer requerimentos, vamos fazer barraco, porque barracos somos respondidos, requerimentos não. Então, se eu começar a fazer barraco e tudo, vou em tal lugar, olha, vou dar barraco, porque aí eu vou ser respondida. Porque, e isso é lamentável, porque é a nossa prerrogativa, né, é por lei isso. O vereador, ele pode solicitar as informações e ele precisa ser atendido, né. E se não for atendido, ele pode entrar no Ministério Público, né, contra o Executivo. Ele é obrigado a responder ao requerimento, mas responder sim, porque é responder mesmo, com respostas consecutivas. Com aquela resposta padrão, né. É, estamos averiguando e vamos dar as informações necessárias quando as tivermos. Isso não é resposta, né, não sei como que eles passam no Enem ou passam em prova, mas isso pra mim, pelo amor de Deus. Então, assim, a saúde Rio Claro, só um parâmetro geral, ela é o setor que foi mais prometido na administração, que seria melhorado, o carnaval, inclusive, foi demonizado pela saúde. Ah, nós vamos investir o dinheiro do carnaval na saúde, porque o carnaval é ruim, porque não sei o quê. E foi, se demonizou vários setores de cultura aqui em Rio Claro, que geravam dinheiro, que geravam lucro, que poderiam ser feitos de outra forma, privatizados, por exemplo, com o terceiro setor, pra colocar na saúde, e a saúde, infelizmente, não tá andando. E se lanchou da forma como se esperava. Não, é um setor extremamente complicado. Já solicitei a troca do secretário na tribuna da Câmara, já fizemos vários pedidos de melhoria, já solicitamos diversas coisas pra melhorar a saúde, mas infelizmente não foi atendida nenhuma delas. Carol, só outra observação, né, requerimento tem um prazo regimental pra ser respondido dentro de 15 dias, né. Nunca é respondido dentro do prazo, e quando é respondido de forma genérica, né. Então, duas situações aí pra citar, só fazendo um resgate aí da última fala nossa, que foi referente ao Duodécimo. Até entrei, né, com requerimento falando da questão do Duodécimo, mostrando que isso poderia gerar uma improbidade pro prefeito municipal, ao secretário, e isso mostra que o Legislativo tem pessoas querendo trabalhar, tem gente querendo fazer o trabalho correto, que é de fiscalização. E também na questão da saúde, Carol, é muito importante falar, o prefeito fez tanta propaganda, foi uma das principais pautas de campanha, trouxeram as carretas da saúde, mas a Santa Casa, que é o único hospital que atende SUS em Rio Claro, ontem, tive uma conversa, prefeitura municipal devendo em torno de 3 milhões de reais pra Santa Casa. Só do contrato que foi colocado, estipulado pelo Poder Executivo, junto ao secretário de Jair, junto ao prefeito municipal, tem mais de 1 milhão e meio em atrasos. Então, assim... Foi uma bandeira do Juninho da Padaria enquanto vereadora, o prefeito atual ficou aí anos batendo nessa tecla, e agora não está fazendo o que ele falava, o que ele prometeu. E aí é o que eu falo, prefeito, o senhor fez isso por vários anos, pague a Santa Casa, por misericórdia. Ele ia lá com cartaz, fazendo todo aquele sensacionalismo, todo aquele carnaval, e aí ele tira o carnaval do município, do munícipe Rio Clarense, que era atração turística, cultural da cidade, como a Carol falou, trazia renda aí pro município, o basquete, que tirou o basquete, vamos voltar ao basquete agora, o balonismo também, que é reconhecimento internacional, pra fazer melhorias na saúde. E essas melhorias não aconteceram. E a Santa Casa, não recebendo os repasses, não recebendo o que é de direito em contrato, estipulado pelo prefeito, e aí a gente percebe a incoerência, né, do secretário de Finanças, secretário de Saúde, do prefeito, aí o secretário, aí na quinta-feira, conversando com o prefeito, ô filho, pode ficar tranquilo, tá tudo resolvido, tá tudo programado, vai ser pago amanhã, liguei no dia seguinte, sexta-feira, no dia de ontem, mesma coisa, não, tá tudo certo, tá tudo certo, até agora, nada de pagamento pra Santa Casa, e conversando com outros vereadores que também defendem a bandeira da Santa Casa, eu que fui apelidado de vereador Santa Casa, né, até virou aí uma honra pra mim representar uma instituição como a Santa Casa de Rio Claro aí, que emprega aí em torno de mil pessoas, atende toda a micro região de Rio Claro, e agora a gente vê que o prefeito não faz o mínimo, que é o pagamento, e aí o que acontece, o secretário de Finanças liga pra Santa Casa pedindo urgência num leito de UTI num dia, e no dia seguinte não cumpre com o que prometeu. Então isso é mentira, é mentira do Poder Executivo, é mentira de secretário, de prefeito, e não dá mais pra gente aceitar isso. Acho que tanto eu quanto a Carol, que somos os mais jovens representantes do Poder Público em Rio Claro, Carol mais jovem que eu ainda, né, Então, assim, a gente fica lamentando a situação de saúde, de falta de oportunidades com o carnaval, com o balonismo, com o basquete, a gente lamenta várias situações. E mais uma vez, prefeito, por misericórdia, pague a Santa Casa, porque tá difícil, tá insuportável a situação, como a Carol falou, já pedimos aí a troca do secretário de saúde, ela levantou essa bandeira, depois outros vereadores, né, eu e outros vereadores também abraçamos aí a questão de vamos mudar, vamos tentar melhorar, se não tá dando certo com A, vamos colocar o B, se não dá certo com B, vamos colocar o C, vamos fazer alterações, vamos mudar, o município precisa disso. Quantas pessoas na fila aí, trouxeram carreta, renova o contrato com carreta, quanto já foi investido nas carretas? Carreta é importante? Sim, os exames, essas coisas, mas podem ser feitos nas outras unidades de saúde de Rio Claro, a gente tem aí CEAD, UBS, UPAs, mas a Santa Casa, que faz o atendimento de urgência e emergência, que precisa fazer essa... Aquele momento de gravidade, que é ali onde a família tá mais sensível ali, o paciente, eu passei isso na pele, literalmente senti isso, quando sofri um acidente que me deixou paraplégico, então cadê toda a responsabilidade que foi colocada pelo prefeito, cadê a responsabilidade que foi colocada pelo secretário de finanças, aí ligo pro prefeito, não atende o telefone, o secretário de finanças muda o telefone, ontem no grupo dos vereadores ainda perguntando quem tinha o telefone do secretário, ninguém respondia.